Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Copom. Aumenta a taxa da Selic para 13,75. O que acontece agora com os investimentos de renda fixa? Onde eu devo investir? Tesouro direto? CDB? LCI? LCA? CDB que rende 100% do CDI? 102? 110? Onde? Qual é o banco mais apropriado para fazer isso? Bancos digitais? Bancos tradicionais? Corretora? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A gente começou uma onda aí dos bancos digitais tradicionais e as próprias corretoras correrem atrás dos seus clientes, oferecendo renda fixa com a alta da Selic a 13,75, alterada agora pelo Copom. E isso fez com que todo mundo se mexesse. Os bancos digitais, corretora e tradicionais começaram a colocar 200% de CDI, 130, 110, 100% e por aí vai. E aí todo mundo quer um pouquinho do nosso dinheirinho. E nesse momento com a aula da Selic, quanto que renderia meu dinheiro ali aplicado em cada instituição financeira? Então eu vou pegar como exemplo para vocês aqui, o Banco BMG, vou entrar aqui aleatório aqui por mim. Eu escolhi o Banco BMG, que ele tem alguns fundos ali de investimentos. E nós vamos ver quanto que tem ali de rendimento para cada fundo aplicado pelo BMG. O percentual que eu colocar aqui pelo BMG é o mesmo de outras instituições. Então se, por exemplo, no BMG tiver 100% de CDI, é o mesmo que vai acontecer com o Nubank 100%, o PicPay, que é 100%, IT com 100%. Lembrando que apenas aqui uma amostra do quanto você ganharia aplicando neste produto. Então você pode aplicar em Tesouro Direto, LCI, LCA, CDBs, entre outros mais fundos de renda fixa. Certo? Então vamos começar pelo Banco BMG e dar uma olhadinha. Quanto que rende meu dinheiro aplicado no BMG e nos investimentos que tem na plataforma? Veja, de cara quando você abre a conta no BMG, aparece essa imagem, né? Ainda perdendo dinheiro com a poupança, aqui seu investimento pode render até 118% a mais, hein? E aí eu vou clicar para a gente poder conhecer um pouquinho os investimentos que nós temos aqui pelo BMG, tá? De cara, quando eu clico aqui, ele já me mostra simular investimento, CDB, LCI e LCA. Lembrando que nós estamos falando de uma alta da Selic que está agora 13,75% na data de hoje, tá? Então eu vou clicar em LCI e neste momento ele demonstra que não está disponível, tá? Então não tem disponível nem LCI e nem LCA para este tipo de investimento. Já em CDB, quando eu clico ele aparece para mim, é CDI pré-IPCA, tá? Que são as modalidades que você pode fazer os investimentos. Então eu vou começar com todos e vou clicar em IPCA mais 7,19 ao ano, tá? Investimento mínimo é 100 reais e o resgate para um ano. Lembrando que tem aí, no caso, a liquidez dele vai acontecer em um ano, tá certo? E o F sobre investimento para um ano será 17,50. Eu vou simular aqui com vocês um valor aqui, para todos será 10 mil reais. Você pode colocar mais valores aqui e simular da forma que você achar interessante. Então eu vou colocar 10 mil nesta primeira simulação, depois eu vou fazer uns quadradinhos colocando para você todos os investimentos, qual seria o melhor para você na ocasião, tá? Lembrando que aqui nós vamos fazer para um ano os investimentos. Então, nessa simulação aqui, referente ao CDB IPCA mais 7,19 ao ano, nós teríamos aqui na poupança 10.614,48 e no CDB IPCA mais eu teria 10.925,84. Então eu teria uma diferença aqui de 50,59 a mais que a poupança, tá? E aí no caso eu teria aqui como, por exemplo, liquidez, tirando aqui sobre o rendimento, o imposto de renda 17,50, tá certo? Então essa foi a primeira colocada aí que a gente fez. Em segundo, nós temos IPCA, você observa que para dois anos, por exemplo, a gente está pagando 8,33. Como eu fechei com vocês apenas para um ano, vamos simular apenas um ano, tá? E tem também, por exemplo, para mais tempo, três anos e tal. No CDB pré, 15,50 ao ano, também vamos fazer uma simulação de 10 mil reais. O CDB pré, então nós teríamos aqui na poupança 10.614,48, o pré 11.273,30. Então eu teria uma diferença de 107,22 a mais que a poupança, tá? Que rentabilidade 15,50 ao ano. Essa aqui está uma posição muito boa, você pega aqui que você vai ganhar 1.273,30 a mais, né? Muito interessante. E aí para um ano também, a aplicação mínima 100 reais e a liquidez em um ano, então você teria também 17,50 de IOF para esse CDB pré, tá? Ok? E aí nós temos aqui o CDB com 110% do CDI, que é como se fosse modalidade poupança deles, tá? E eu vou colocar aqui para 12 meses também, 10 mil reais, que eu estou aplicando na simulação. Neste cenário aqui, eu teria 10.614,48 na poupança e 11.106,20 no Super Poup BMG. O CDB que rende 110% do CDI, tá ok? No caso aqui, eu coloquei para 12 meses, tá? Então eles têm um prazo aqui até 3 anos, no caso você pode fazer, mas eu escolhi, no caso, 12 meses, tá bom? Caso você queira ceder as tabelas de IOF referente aos investimentos, por exemplo, aqui nós temos aqui até 6 meses, você vai pagar 22,5%, de 6 a 1 ano você vai pagar 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5% e acima de 2 anos você vai pagar 15% de imposto sobre o valor do rendimento, ok? E o IOF acima de 30 dias você não paga nada, é zerado, tá certo? Aí caso você queira fazer para outros períodos, mais tempo, então você tem aqui para 1 ano, 2 anos, você tem aqui para 3 anos, 4 anos, 5 anos, progressivo, né, cada 30 dias, no pré para 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 3 anos, IPCA para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então se você dá uma olhadinha aí, no IPCA mais 7,19, você vê que tem um rendimento aí superior à poupança 50 e 59, né? Mais que a poupança. No CDI com 110%, você está vendo aí que ele rende mais que a poupança 80,02. E aí você observa aqui que escolher o investimento certo para o seu perfil, você vai ver o quanto você vai ganhar. Você pode ver que a poupança perde para todos os investimentos que eu simulei para vocês aqui, através do BMG. Isso serve para qualquer outro banco. Ou seja, se você encontrar um outro CDB que rende 110% do CDI em outra instituição financeira, é a mesma coisa que como se fosse no BMG, tá? O rendimento será o mesmo comparado à poupança. Leandro, então você aconselha eu fazer investimentos em CDBs? Não, não. Aqui eu entrei no BMG para a gente poder encontrar o que eles tinham de melhor, né? E o que ele tem de melhor é isso que eu apresentei para vocês. Logicamente que eles têm aqui para liquidez diária, você tem aí para 3 meses, para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quanto maior for o tempo de investimento, logicamente que a sua rentabilidade será maior, né? Neste caso, clientes que têm conta com BMG digital vão encontrar esses produtos que eu mostrei para vocês. Na data de hoje, o LCI e o LCA não estavam disponíveis. Teoricamente, dependendo do quanto eles estavam pagando de LCI e de LCA, seria talvez mais lotajoso para a gente fazer com LCI e LCA. Vou fazer uma simulação para vocês, aplicando essa taxa da Selic A375, comparando um CDB com uma LCI de 100%, ok? Para você ter noção mais ou menos se valeria a pena investir em uma LCI ou um CDB com 110% ou em uma LCI com 100%, ok? Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal, altarendablog.com.br. Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis, as informações quentinhas para vocês, clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Eu vou colocar R$10.000,00, como a gente simulou aqui, para 12 meses. Vou colocar a taxa Selic a R$13.75,00. Vou colocar um CDB ou com 110%. Eu vou colocar 15,5% CDB pré, que tem aqui. E a LCA eu vou colocar 100%, ou LCI ou LCA. Para 12 meses, o IPCA aqui, eles estão dando R$7,19. Vou colocar o mesmo que está aqui, para um ano R$7,19. E vou calcular. Então, para que você veja, nesse caso aqui, R$10.000 para um ano, comparando CDB e LCI da forma que está aqui no BMG, uma LCI, por exemplo, R$10.000,00 para 12 meses. Lembrando que a LCI e a LCA você não tem taxa de imposto, você não paga nada. Então, para um ano você teria R$11.365,00. No caso, a LCI ou LCA. A LCI e o IPCA, você teria aqui R$11.460,00. Então, você teria aí R$1.460,55 de rendimento líquido. Seria interessante essa LCI aqui. O Tesouro Selic, nós teríamos aí R$1.375,00. Teríamos imposto de renda de R$235,00, 20%. Teríamos rendimento líquido de R$1.100,00, total de R$11.100,00. E no CDB LC pós-fixado, teríamos R$11.201,00. O total é rendimento. E 20% de imposto também. E o CDB pré-fixado, teríamos R$11.240,00. O CDB IPCA, teríamos R$11.267,00. E a poupança teria R$10.867,00. Então, seriam esses os rendimentos que mostraria para a gente aqui sobre a renda fixa. Portanto, está aí para vocês escolherem os melhores investimentos, fazendo com que o seu dinheiro renda mais, aplicando bem aplicado e fazendo com que o dinheiro renda mais para você. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que eu não estou incentivando vocês a investirem no Banco BMG, porque não é patrocinador do canal também. Então, o canal é um parcial. Eu peguei como exemplo o BMG, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Diego Clécio, um grande abraço. Rian Icaro, um grande abraço. Moacir Júnior, um grande abraço. Maxwell Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.